Vá pra bem longe dos meus olhos Vai levando os meus sonhos Arrasando o meu mundo Vai, vai saindo dos meus braços Me deixando em pedaços Me magoando tão profundo Vai me deixar, vai me trocar Uma aventura Vai me deixar, vai me trocar Isso é loucura Vence um pouco antes da partida Pode arruinar a sua vida Ninguém vai te amar como eu te amo E eu não te engano Vai me deixar, vai me trocar Uma aventura Vai me deixar, vai me trocar Isso é loucura Isso é loucura Vai pra bem longe dos meus olhos Vai levando os meus sonhos Vai levando os meus sonhos Arrasando o meu mundo Vai, vai saindo dos meus braços Me deixando em pedaços Me magoando tão profundo Vai me deixar, vai me trocar Uma aventura Uma aventura Vai me deixar, vai me trocar Isso é loucura Vence um pouco antes da partida Pode arruinar a sua vida Ninguém vai te amar como eu te amo E eu não te engano Vai me deixar, vai me trocar Vai me deixar, vai me trocar Uma aventura Vai me deixar, vai me trocar Isso é loucura Vai me deixar, vai me trocar Uma aventura Vai me deixar, vai me trocar Isso é loucura Isso é loucura